Ontem, o Celebreia Lissa, duas horas da tarde, no nosso nome, se chama Keter Michelle, está aqui com a história. Neste caso, o Celebreia Lissa mora mais ou menos seiscentos anos. E chamou muita atenção o falas de, depois da unir, uma senhora na cadeira de rodas que eu te falo, eu posso falar. Você sabe que o Celebreia Lissa é uma ordem que o Celebreia Lissa é uma ordem que o Celebreia Lissa é de lado. Não é? Mas essa senhora, extremamente linda, mesmo que ele se compreende de volta, eu falo, eu posso falar. Eu posso falar, eu posso falar. Eu posso falar, eu posso falar, eu posso falar. E ela falou pra mim, assim, pra mim, eu posso falar. Padre, a vida inteira eu escutei esse evangelho, a vida inteira eu gostei desse evangelho. Mas a vida inteira, desde quando eu nasci, eu estou preso na vida inteira, mas eu nasci para a vida inteira. A vida inteira, eu falo para Deus e para Jesus, o que o Leopoldo de hoje, falo para ele, se tu queres, tu tens para te cuidar. Mas esse milagre lá, nunca aconteceu. Eu nunca saí da vida inteira de volta, eu nasci assim. Eu tenho hoje um milagre para todos. Mas ela disse algo que mexeu muito comigo e valeu, no final de semana, porque ele é todo daqui para lá, até quando ele é um jovem de um hospital, cheguei lá para o chão do Luiz. Valeu porque era um suíço o seguinte, padre, mas Deus não quis que eu andasse. Ele não quis. Mas Deus deu a graça, padre, de trazer para esta eternidade o mundo que sofre e o mundo que não crê. O mundo que sofre e o mundo que perde a culpa, padre. E quando a culpa não acontece, se desespera. Essas foram as palavras desse Senhor agora. E eu creio que o Leopoldo de hoje, que o Leopoldo de hoje, que deveria, pela lei de Moisés, no antigo testamento, gritar, não se consiga de mim porque eu sou um muro. O Leopoldo de hoje tinha que ter uma obrigação da lei religiosa, avisar para todo mundo que ele era um muro. Para que ninguém se aproximasse dele, de modo que as pessoas que se aproximarem dele não ficassem em curas, porque as pessoas ficassem em curas pelo fato de se aproximarem. Elas não poderiam entrar no antigo testamento. Elas não poderiam entrar no antigo testamento. Elas não poderiam entrar no antigo testamento para se aproximarem. Elas nãoperiam entrar no antigo testamento. Elas não poderiam entrar no antigo testamento. Elas não poderiam ter uma demorada. Ele fez isso de joelhos, ele não ficou tentando lá onde fora dos muros a cidade de Jerusalém, ele se ajoelhou, sabe porquê? A pessoa que se ajoelhou diante de Deus, ela não se dobra diante dos problemas da vida, não se dobra, mas nós nos esquecemos disso com muita facilidade. De joelhos ele pediu, se tu queres, tem o poder de curar-me. Marcos Mariano disse, Jesus cheio de compaixão, estendeu a mão para o poder e disse, eu quero, fica curado, eu quero, fica curado. Eu tenho certeza que nessa igreja existem pessoas que já pediam muito a Deus, muito, muito. Ou para elas mesmas, ou para alguém da família, a cura talvez tenha acontecido, mas talvez não foi por aquilo que nós pedíamos a Deus, não foi por aquilo que nós pedíamos a Jesus. A cura aconteceu e a vida do que ele pediu, não foi por aquilo 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 que ele pediu. E Marcos disse, Jesus cheio de compaixão, estendeu a mão para o homem e disse, eu quero, fica curado. E no mesmo instante a mão para o homem, não foi por aquilo que ele pediu, não foi por aquilo que ele pediu, não foi por aquilo que ele pediu. Não é uma magia, não foi por aquilo que ele pediu. As curas que Jesus realizou em rainha e na vida das pessoas, não são sinais mágicos, não são. São sinais que fortalecem a fé. Ou são sinais que colocam na sua curada, dentro da dinâmica da fé para seguirem a Jesus. Jesus. Jesus mandou-lhe para Moisés Moura e falou com o que mesmo. Não pode ser nada disso para ninguém, mas primeiro, na meus passos, o sacerdote, me ofereça a criatura e a purificação que Moisés ordenou, como provava para eles. Quem era curava? Quem era curava? Era readmitido no tempo. Quem era curava não precisava mais carregar o mundo nas costas, o peso da doença. Ela podia livremente frequentando o livro de Jerusalém ou assinatórias. Mas era preciso oferecer o sacrifício prescrito. O que seria longe de nossa vida? Oferecer a Deus o sacrifício prescrito pela lei de Moisés. Quando os milagres oferecem em nossa vida, quando as graças são recebidas. Sabe qual é? Sabe qual é? Oferecer o sacrifício hoje? Reconhecer-se profundamente grato a Deus. Dar para Deus aquilo que é reino. Dar para Deus aquilo que pertence a Ele. E que Ele divide conosco. Quando os milagres acontecem. Quando aquilo que nós tanto pedimos a Ele, chega para nós. Mesmo sem crescimento da nossa parte. E qual é? E qual é a maneira mais dominante? O perfume dos adeus, o sacrifício que Ele pertence. É santificar o dia do Senhor. Dormir o dia de Deus. Dormir o dia de Jesus. Dormir o dia de Deus. Dormir. Dormir... Dormir o dia de Deus. Se eu for uma exame de Deus, eu pego todo dia parte... Dormir o dia de Deus no Senhor. É o dia do Senhor! Mas o que nós vamos fazer na nossa vida... Nós vamos fazer com Deus, trocar o Periódico de Deus e colocando o Periódico de Deus. Você vai lavar a roupa, você vai lavar a roupa, você vai lavar a sua casa, você vai lavar seu filho, não pra igreja, não pra jogar bola, pra dançar, não é? Seu filho tem que estar na igreja mesmo, tem que estar na igreja mesmo. Oferecer o sacrifício para Deus é naquilo que eu prefiro, quer dizer, em vários dez mandamentos da igreja, você tem que ser desilícito, tem, você tem que ser desilícito. Nós queremos todas as graças, que aconteçam todas as graças, mas aquilo que é de Deus, nós damos para Ele como se fosse contra a roupa, uma opatia, outra por outra. E nós queremos o quê? Nós queremos o quê? Chuva de igreja, santo. Eu digo o Senhor. Nós o quê? Ele derramou chuva e o quê que nós vamos para Ele? A igreja de nada, de sério. Concorda comigo e a igreja? É a igreja. Concorda comigo? Pedimos suas graças, pedimos? E nós vamos para Ele não querer, a gente morre, morre lá, morre lá, morre lá. O problema de Jesus na Bíblia não foi com os pecadores, não foi. O problema de Jesus foi com a religião. Não. O problema de Jesus não foi com a mulher que estava lutando. O problema de Jesus não foi com a Maria Maravilha. O problema de Jesus não foi com a prostituta. Não foi. O problema de Jesus foi com aquela religião pesada, sem alegria. E que às vezes falece a nossa carne de gente. O problema de Jesus foi com aquelas pessoas que em nome da religião, daram por aquela miséria. E o quê que Jesus fala? Jesus não. O Apocalipse de João fala, você tem que ser quem te ouvir. Então, o amor de Jesus não está. Quando a gente morre com a igreja. Quando a gente morre com a igreja. Não querem nada? Foi errado, gente? É? E nós queremos o quê? Que as graças aconteçam. Que os milagres cheguem. Nós queremos o quê? Nós queremos que as graças aconteçam. Nós queremos que as graças aconteçam. Nada, nada, nada. E o Papa Francisco tem falado muito isto. Mas o Papa Francisco tem um. Um, falando de muitos cristãos católicos, homônios, que matem o peixe, são batizados, são trismados, e casam em igreja, ajudam e casam em igreja. É assim que acontece uma igreja. Pois é. É o Papa Francisco falando para muitas pessoas no mundo. Mas quando bem pertinho de nós, bem pertinho de nós, essa palavra aqui, que Jesus estava cheio dela, compaixão, tudo está tão bom hoje. No Evangelho de hoje, Jesus proibiu o leitoso de dizer que estava no dia de se morrer. Mas o leitoso espalhou a notícia. A graça foi tão grande, foi tão grande, porque Ele espalhou a notícia. E não está na verdade. Não está na verdade. Ele não tinha mais que gritar, afaz isso de mim, porque eu sou um burro. Ele tinha que gritar, olha, Jesus me tocou, Ele colocou a mão em mim. E eu fiquei com grato. Jesus colocou a mão em mim e eu fiquei com grato. E por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em uma cidade, não podia. Porque a multidão estava ali esperando por Ele. Eles se retiraram para os umbrados de exércitos. E mesmo assim, a mudagem do povo iria com coragem a Jesus. A autoridade de Deus nos dá a saúde da Bíblia. Se nós pegarmos três vezes o meu livro da Bíblia, o último livro da Bíblia, o Canípsio de João, a autoridade de Deus nos dá. É de proclamar-nos aquilo que é bom. É de proclamar-nos, é de espalhar-nos aquilo que é bom, aquilo que é único, aquilo que edifica. Não de proclamar-nos, espalhar-nos aquilo que não é bom. Em que muitas vezes é falado, sem alguma prova. Simplesmente no sentido de imune do mundo. Jesus é diferente. No Evangelho de hoje, nós encontramos um homem letroso, com um corpo chagrado e vidas alentas. Dizendo para Jesus. Se você quiser, você tem o poder de lembrar. Leve para hoje. Tem outros nomes. Era a doença mais pesada do que Jesus. Quais são? Quais são? Quais são? Quais são? Quais são? Quais são? Em que nós criamos mais? Por fofoca, de violência, julgamento, falar demais. Tratar de violência física e remédio. Vem, vá no hospital. Aqui nós estamos com o negócio da doença do mundo. Mas tratar de violência na alma. Vem cá. Tratar de violência na alma. Vem cá. Mesmo que você saiba da sua alma, luta com ele. Porque às vezes o que a gente vai nascer é fácil. Problema cardíaca é fácil. Mas tratar de violência na alma. E retira a sua indivindade. Porque você espalha tudo na cérebro. É desafio do negócio. As legras de hoje, do mundo de hoje, da sociedade de hoje, da igreja de hoje. Elas poderiam encher livros e livros e livros. Com mudadores e mudadores. Mas nós achamos que isso aqui é muito bom. O que eu conheço. O que eu como. O que eu quero. O que eu canto. O que eu leio. O que eu recebo as pessoas. O que eu não vou cuidar. O que eu faço tudo na igreja. O que eu faço tudo na igreja. Mas além da igreja hoje. Que Deus conhecesse a regra. Se lhe 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 lhe. Lhe 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 l O ensino de um telefone que eu conheço, uma brasileira, que acabou entre nós, que era um batizado meio aqui. Eu falei, tudo bem? Eu preciso que a sua filha traga para o mundo, a primeira foi a oportunidade, a sua filha de convidada, a sua filha de convidada, traz uma carta de palavra para a sua filha, e ele disse, ah, a minha filha da minha filha da minha filha da minha filha da minha filha, a minha filha da 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 minha fil Só no frequente, a madrinha me diz, por que vai ser o meu valor? Por que vai ser o meu valor? Por que vai ser o meu valor? Por que? Só que ele participa assim, ele fala porque ele não funciona. Aí, você entende essa história que eu falo muito de mim, muito mais amarelo do que sempre que ele propone na igreja. Eu estou falando isso para porque? Porque essa diferença nossa de cristãos católicos, ela febre. Aqui o que a igreja tem de mais bonito, ela febre. Por isso, quando eu disse no início da missa, o problema de Jesus não era um pecador. O problema de Jesus não era um pecador. O problema de Jesus era uma religião. Uma religião. Tanto é, ele foi uma religião da época. Aqui no meio do curso de fogo. Só no final. Vamos pedir para Deus hoje, nesta missa. A graça, de termos um sentimento, mas que ele seja liberado. O sentimento da compaixão. A compaixão é prova de Deus. A compaixão é prova de Jesus. Nós não somos imagens de Deus. Nós somos e vamos resgatar o Senhor de Jesus. Amém.